Salve, salve, meus amigos! Bem-vindos ao Cine Amora. Eu sou o Gabriel Amora e estamos aqui para conversar com o Kleber Medonça Filho, que está para lançar Retratos Fantasmas na próxima quinta-feira, dia 24. Kleber é diretor de Bacurau, Som ao Redor e Aquários. Só filmar, mas hoje vamos conversar sobre Retratos Fantasmas. Vem comigo! Kleber, muitíssimo obrigado, tá certo? Nós do Cine Amora somos uma família muito apaixonada pelo seu trabalho, com sua filmografia. Cada um aqui tem o seu favorito, né? Inclusive uma discussão saudável entre nós. Mas sobre esse novo filme, do que é que se trata? Explique aí para o pessoal que está conhecendo agora. Muito obrigado por essa oportunidade de falar com vocês. É engraçado porque o Retratos Fantasmas ficou pronto no final de abril e a gente sempre acha uma maneira de tentar escrever o filme, né? Para release e essas coisas. E de abril para cá, em maio, né? Passou pela primeira vez no Festival de Cânio. Você vai aprendendo um pouco a cada exibição. E eu acho que hoje eu mudei um pouquinhozinho o que eu falava inicialmente. Eu acho que é um filme sobre a passagem do tempo, né? Eu acho que o cinema tem uma capacidade muito poderosa de fotografar o tempo, né? Fotografar e gravar o som do tempo. Eu acho que dessa forma o Retratos Fantasmas é uma viagem por várias camadas de tempo e de som. que fala muito sobre as cidades brasileiras, latino-americanas, mas, de certa forma, também cidades no mundo, no mundo ocidental. E sobre a força que o cinema pode ter na vida da gente. O cinema pode ter muitas forças, eu acho, dependendo da pessoa, né? Você pode passar a sua vida inteira vendo filmes e tentando entender os filmes. Às vezes tentando se ver nos filmes, né? Mas não é um filme sobre nostalgia? Eu não acho que é um filme sobre nostalgia. Eu acho que existe uma diferença entre você fotografar o tempo e você, de maneira indireta, trazer a nostalgia, que é um sentimento real e digno, eu acho, em todos nós. Eu acho que a nostalgia faz parte de qualquer discussão amorosa sobre o tempo. Essa discussão pode ser pautada por pessoas, por lugares e por sensações de vida. Eu acho que a nostalgia faz parte da nossa vida. Acho que o Retratos Fantasmas, ele vem de muitos anos de filmar e gravar e fotografar coisas. De material seu? Inicialmente, material meu. Acho que esse foi o início do filme. Depois, eu fui para materiais de pessoas conhecidas, depois de pessoas desconhecidas, depois acervos, arquivos, Cinemateca Brasileira, Centro Técnico Audiovisual, televisões, a TV Globo, a TV Jornal, que é a repetidora do SBT lá no Recife. E, aos poucos, eu fui montando uma espécie de álbum de família de uma ideia de cinema, mas, com o ponto de vista, no Recife e Pernambuco, que eu sou pernambucano. Mas eu acho que, por exemplo, estando aqui em Fortaleza, Fortaleza tem um lugar muito especial e muito parecido, porque são os cinemas irmãos, que é o cinema São Luís, aqui de Fortaleza. E, no Recife, nós temos o São Luís do Recife, que é um irmão um pouquinho mais velho, de 1952. O de Fortaleza é de 1958. E o impacto que essas salas tiveram nas cidades do Recife, em Fortaleza, eu acho que o filme vai encontrar um reflexo muito verdadeiro para quem é de Fortaleza. É por isso que eu também estou muito curioso de mostrar o filme aqui. Mas, mesmo sendo esse álbum de família que você falou, é o seu filme mais pessoal até agora? Essa resposta é um pouco difícil de responder, porque ele é claramente pessoal. Mas o Som ao Redor também era muito pessoal. O Bacurau é muito pessoal. Mas são filmes que se escondem, se escondem, entre aspas, atrás de uma linguagem de ficção, né? Atrás de atores e de textos que foram escritos no roteiro de ficção. Quando num filme você se coloca, e a voz é a minha voz, ele, naturalmente, parece mais pessoal. Mas talvez você, como observador, vocês como observadores, talvez vocês venham decidir se é o meu filme mais pessoal. Ele não parece ser para mim. Ele parece ser tão pessoal quanto o vinil verde, por exemplo, o meu curta-metragem. Mas ele tem essa roupa de um discurso pessoal. E esse material que você coletou durante esses anos, foram quantos anos mesmo? O tempo foi generoso com esse material? Eu acho que o tempo foi muito generoso com o material. E eu trabalhei nesse filme durante sete anos. Mas ele já vinha sendo pensado há muito tempo. Porque quando eu me formei, em 92, na Universidade Federal de Pernambuco, eu fiz dois documentários, o Homem de Projeção e o Casa de Imagem, rodados em VHS da maneira que era possível na época. E eu guardei esse material. Guardei durante muitos e muitos anos. E como você mesmo falou agora, é essa a sensação que eu tenho. Eu acho que com o passar do tempo, eu acho que o tempo foi generoso com o material. E isso me deu uma vontade muito grande de voltar para esse material e expandir e fazer um outro filme. E agora, pegando da filmografia, o prédio de Aquários é um personagem, a cidade de Bacurau é um personagem, o cinema lá em Recife também é um? Nesse filme, eu diria que agora, com todas as reações ao filme, é muito claro para mim que o cinema, o cinema, não uma sala de cinema, que também é personagem no filme. Mas o cinema como um todo, eu acho que é personagem desse filme. Eu acho que é uma tendência que... Existem muitos filmes ao longo da história do cinema, onde em algum momento um cineasta, uma cineasta, fez um filme sobre o próprio cinema. Não sei se vocês já viram o Goodbye Dragon Inn, do Tsai Ming Liang, que é um filme sobre a sala de cinema. E é um filme sobre o cinema. Existem muitos filmes, eu acho que é uma tendência natural de você, em algum momento, pensar um pouco sobre o que você está fazendo, como alguém que trabalha, lida e enxerga cinema. Então, é a partir da experiência do individual, pensando na experiência do coletivo, essas pessoas no cinema vivenciando aquele momento. Sim, porque eu nunca... Eu não me interessaria em fazer um filme sobre eu, eu, eu. Não é isso. Mas eu achei que era interessante, principalmente no início do filme, deixar claro quem é a pessoa que está fazendo o filme. E aí, uma vez que eu estabeleço isso, eu sigo para falar de outras coisas. Filmes de ficção são os melhores documentários. Na sua filmografia, também tem muitas referências de outros diretores, cineastas. Um monte de cabeça que sempre vem aqui, quando eu revejo Aquários, Bacurau, o som ao redor também. Tem uma questão do John Carpenter, que tem um pouco da paranoia de viver na cidade grande e também no sertão. Tanto que você colocou, você nomeou a escola de John Carpinteiro. E agora, no Retratos? Não sei se seria spoiler, mas foge um pouco do Carpenter, vai para outra pessoa, outro cineasta. Quem que você assiste? Você, nossa, eu queria um dia fazer um filme como essa pessoa. É engraçado porque em 1997 eu vi aqui no São Luís de Fortaleza Fuga de Los Angeles, do John Carpenter, no lançamento normal, comercial do filme. Eu não sei se Carpenter está tão aparente nesse filme. Eu pensava muito em Anies Vardar, quando estava fazendo esse filme. Era minha amiga imaginária durante a realização do filme. E também o Manuel de Oliveira, embora o estilo seja completamente distinto do Manuel de Oliveira. Ele fez dois filmes que eu gosto muito. O Porto da Minha Infância, sobre a cidade dele. O Porto. E Memórias e Confissões, que é um filme sobre a casa dele. É um filme póstumo. Ele fez em 82, deixou guardado, só para quando ele morresse. Depois, em 1982, ele teve um renascimento da carreira dele. Ele fez mais filme do que nunca na vida dele, depois dos 70 e tantos anos. E ele só faleceu aos 106 anos. E em 2015, eu estava no Festival de Cannes. E foi o último filme que eu vi no Festival de Cannes. Nossa! Dias antes de entrar na pré-produção de Aquários, que é um filme sobre uma casa. Então, tudo meio que se encaixou. É curioso, porque a Vardar fica fácil, né? Porque ela entrou no movie, um monte de filme dela, né? Maravilhosa aquela revisão do movie. Pois é. Eu nem tinha anotado isso. Tu tem interesse de fazer um terror um dia? Mas é engraçado, porque eu tenho lido umas reações ao filme, né? No Letterboxd, de várias pessoas. E no Twitter também. E várias pessoas dizem, mas é estranho, porque é um documentário. Mas tem uns climas muito estranhos. Esse cara deveria fazer um filme de terror um dia, né? E é claro que eu quero fazer um filme de terror. Pode ser o próximo? Eu acho que o próximo, mais uma vez, vai ser um filme que não é um filme de terror, mas com umas cenas bem assustadoras. Que é o Agente Secreto. É o Agente Secreto. O que é que você pode revelar pra gente? Quase nada. Então, Wagner e Moura na produção, né? Vocês já conversaram sobre o filme. A gente vem conversando há alguns anos. Eu e Wagner e Brent, que é o parceiro de trabalho dele nos Estados Unidos, e Emily, minha companheira e produtora. O roteiro ficou pronto ano passado. Eu gosto muito do roteiro. É um roteiro bem longo. E se passa em 1977, no Recife. E eu acho que é isso que eu vou falar. Mas, sobre terror, voltando ao terror, tem outro cara que você assiste? Nossa, esse é o melhor em fazer terror. O Zé do Cachão, enfim. Outras pessoas que você se inspira e... Zé do Cachão me mostrou coisas que, até hoje, ninguém jamais chegou perto de fazer. Porque, obviamente, vem de uma mente muito particular e um artista de mão cheia. Eu gosto muito, desde que eu era adolescente, do George Miller, o australiano. E eu acho que ele tem um domínio de câmera, de imagem excelente. E, recentemente, é um autor que faz parte da minha vida há muito tempo. Claro, eu posso falar de Cronenberg, de Friedkin, que faleceu agora. Mas, eu tenho cada vez mais valorizado o Spielberg no cinema americano. Eu tive a sorte de ser muito criança quando ele fez os melhores filmes dele, que eu vi em lançamento, tipo Contatos Mediados. Nossa. Caçadores, Laca Perdida, E.T. Filmes realmente muito especiais, até hoje, como todo mundo sabe. Tubarão. Que eu não vi no cinema, porque eu não tinha idade. Mas, eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi em VHS. Mas, eu vi agora, no sábado, Inteligência Artificial, que eu vi 20 anos atrás no cinema. E, eu acho que ele é um cara que, nos próximos anos, eu acho que os filmes dele vão começar a envelhecer muito bem. Os filmes que, talvez, na época, as pessoas meio torceram o nariz. Eu acho que eles vão agora se revelar de uma maneira muito interessante. Só pra gente finalizar... Verhoeven, eu sou um grande fã. E, eu tive a sorte, já, de conhecê-lo e hangout com ele algumas vezes. Nossa. Pensou? Só pra gente finalizar rapidinho, você falou do George Miller Australiano. Eu lembrei do Pelos Caminhos do Inferno. Ah, incrível. Tem algumas pistas ali, de que você assistiu aquele filme, fez o Bacurau, muito apaixonante. E, eu vi também, você celebrando os 50 anos do Homem de Palha. É. Bacurau tem relações bem próximas com o Homem de Palha e com o Waking Fright. São dois filmes... Mas, a coisa da referência, ela é interessante quando ela não vira uma cópia, né? Claro. Ela vira um clima, né? Aquele clima de completa porra-louquice, né, do Waking Fright. É muito assustador aquilo, né? Um cara que é uma coisa masculina, né? Masculinidade tóxica. Nenhum outro filme chegou perto daquilo. É bem difícil, né? E o Homem de Palha é muito estranho e muito bom o filme. E muito assustador. Musical também, né? Podia fazer um terror com o musical. Um musical feliz, mas não é feliz, né? A Insolarado... Doando Fugueira, né? É muito bom aquele filme. Então, é isso. Pessoal, que sorte gigantesca estar falando com o Kleber. Kleber, nós somos muito, muito, muito seu fã mesmo. De verdade. Obrigado por contar essas histórias aí. E nos apaixonar e apaixonar o cinema cada vez mais. Pô, é muito bom ouvir isso. Antes de exibir um filme ainda mais. Obrigado, de verdade. Gente, é isso. Minha Mora acaba por aqui. E vida nova e próspera ao Kleber Minosso Filho. Pô, obrigado. Obrigado vocês. E aí E aí E aí E aí